Olá, Burifetes, olá, Diário da Dieta, Educação Alimentar, emagrecimento! Ai, gente, endorfinada, endorfinada, tô pôde, amiga, tô pôde. Acabei de chegar em casa, vou fazer um café da manhã aqui, tô assim, gente, quanto tempo que eu não gravo o Diário da Dieta? O último aí, falei com vocês, parei de emagrecer, parei, 87,700, só fico nisso. Meu sonho de princesa, perder esses sete quilos, olha, olha, o shape tá assim, ó, perfeito! Ai, gente, esses sete quilos são esses excessos, assim, enchi de estria, muita estria, muita estria, ó, deu estria demais, cadê? Deu estria. Quando eu ficar rica, eu tiro todas elas, tiro. Acabei de chegar da academia, fui treinar hoje, sete horas da manhã, oito horas fiz minha dança, cheguei aqui em casa, vou tomar um café, porque eu já tenho uma reunião de trabalho, mas né, só preciso tomar um banho, tirar o cheiro da subaca, lavar esse cabelo e vou fazer um café da manhã aqui. O que que eu peguei? Alguns tomatinhos cereja, três ovos caipira, peguei um suco detox, que eu já ensinei vocês como que faz, odiei, detestei ter colocado beterraba, beterraba é horrível, eu detesto beterraba, agora eu não entendi que eu detesto beterraba. Ai, que gosto horrível, gente, vou tentar tirar a beterraba aqui. Tá acabando, eu já deixo tudo pronto na geladeira, ó, já dei essa dica, assiste e acompanha os outros vídeos, porque facilita, amiga, só coloca água e bato, né? Coloca um pouco de estévia também. E aí, aqui dentro tem laranja, cenoura, essa beterraba que vai pro lixo, gente, não, beterraba. Não põe a beterraba, só se você gosta de beterraba. Eu acho ela um gosto muito forte assim, sabe? Não gostei, prefiro sem. E é isso, vou compartilhar com vocês hoje, passando beterraba na cara. Hoje, que é uma quarta-feira, dia 2 de outubro, bem-vindo a tudo. Temos três meses, três meses pra perder sete quilos. Aham. Ou seja, daquelas que quer fazer milagres em três meses. A academia tá assim, lotada, gente, lotada. Todo mundo quer emagrecer em três meses. Enfim, eu sou uma velha. Ah, claro que eu perdi seis quilos aí. Foi praticamente seis quilos, né? Em cinco meses, mais ou menos. Minha rotina mudou. Morando sozinha, sendo solteira, eu não preciso fazer comida todos os dias, eu faço marmita. Melhorei a qualidade também das coisas que eu como. Enfim, olhei mais pra mim, cuidei mais de mim. E a perda de peso, perda ou perda? Perda, né? Foi, assim, uma consequência. Foram seis quilos praticamente, porque oscila muito toda hora, mas parece que eu perdi muito quilos, muito quilos. Tava obesa, gordinha. Ainda estou, tô com muita celulose, sou com excesso de gordura, mas... A vida não é um morango, né? Aí nós vamos correr atrás do prejuízo. Engordei 28 quilos em oito anos e meio e não vou perder 28 quilos em três meses, né? Óbvio, gente, óbvio. Eu engordei dos 18 em diante. Parei de engordar com 26 e alguma coisa. Eu não vou pesar 65 quilos, 60 quilos, que era o que eu pesava, mas só de eu chegar ali nos 70, eu vou ficar feliz demais, demais. Se eu perder mais cinco quilos aqui, eu já fico feliz, amiga, porque eu ganho massa muito rápido. Estou falando com vocês, eu vou fazer isso, não faço nada. Peguei uma botija. Eu engordo muito rápido, emagrecer um parto. Então daqui um tempo, né? Daqui três anos, trintou. Então se eu não cuidar agora, imagina depois dos 30, amiga. Então eu gosto, sempre gostei de esporte, sempre gostei de fazer três ovos, geralmente eu como dois. Sempre gostei de cuidar de mim. Agora mais ainda, eu vou pegar aqui os tomatinhos cereja e com a frigideira, né senhora? Eu gosto de esporte, eu gosto de exercício, porque tudo faz comigo, tá? Tem uns tomatinhos aqui, pegar uns cinco. Tá até murcho. Cheguei de viagem, fiz compras ontem, nada na geladeira. Isso aqui foi a sua viagem, ou seja, estão tudo perdendo. Eu gosto de fazer atividade física, eu faço vários esportes, me considero uma atleta. Faço dança, que inclusive eu sou uma das alunas aplicadas, estou aqui cortando o tomatinho. Faço musculação, três vezes na semana. Faço crossfit, terça e quinta, duas vezes na semana e corro. Ontem eu corri, então não fiz nenhum esporte, vou fazer corrida na rua mesmo. Esse mês, dia 13, tem umas corrida do bombeiro e aí foi uma forma de treinar também, passei com meu cachorro. Então eu gosto de exercício e atividade física. Eu acho que é um dos primeiros passos que você deveria começar se você quer emagrecer. Depois você vai na alimentação, depois você foca nas roupas, depois você foca no tênis, depois você é tudo aos poucos, né? E vai tirando açúcar aqui. Inclusive eu nem tenho açúcar aqui em casa, nem vai tirando o excesso de gordura, de refrigerante, enfim. Eu acho que esse é um estilo de vida. Esse diário que eu compartilho com vocês é o meu estilo de vida, o meu estilo de alimentação. E eu acho que isso que faz sentido, sabe? Aqui eu coloquei aqueles tomatinhos, acho que foi quatro, né? Três ovos. Esse tempero que eu comprei ontem, tempero tártaro, pimenta do reino, não conheço, gente. Comprei vários temperinhos ontem e vou misturando tudo aqui e vamos embora ver o que vai dar. Não gosto de omelete, mas eu sou adulta o suficiente pra comer, né? Então eu vou fazer aqui e vou comer e mostrar a vocês. Vou misturar tudo, colocar na frigideira com um pouco de manteiga e vai ficar pronto e vou comer, junto com o meu suco detox. Bem de achar aqui, nesses quistes de corrida, própolis e gengibre. Obviamente coloquei. Precisa fazer aniversário, perde. E é isso aí. Vou aqui comer. Oi, querido! Hoje nós não corremos. Ó aqui o meu segundo atleta. É, meu segundo atleta. Fiz aqui um omelete. Antes de ir pra academia eu comi uma banana. Ó, fiz compras ontem, então tem bastante coisa aqui. Comi muita água. E agora eu fiz esse omeletão aqui, junto com o detox. Sobrou. Aí eu fui e coloquei na geladeira. Porque é mais tarde, né, gente? Eu vejo a diferença abissuda. E vou comer agora de café da manhã. Já tirei uma marmita também, mais cedo. Bora, essa aqui vai ser a minha primeira refeição. Gente, quarta-feira. Tô num dia super corrido. Uma reunião atrás da outra. Eu não consegui fazer comida. Não tinha marmita também já preparada. Só tem sopa low carb com carne moída na geladeira. Mas eu jantei ontem também enjoada. E ela acaba soltando um pouco o estômago. E tinha canjiquinha. Tirei hoje, ó, pra almoçar. Sobrou também a janta de ontem, um pouquinho de pernil com picadinho, sabe? Com a sopa low carb. Misturei junto. E esse vai ser meu almoço. Aham. Meio que correndo que eu preciso voltar de novo pro home office. Que tal? Pipocando. Oi. 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 Ai, gente. Em um intervalo e outro, parei agora. Que eu vim fazer o quê? Uma banana da terra. Tô na minha segunda pedacinho aqui. Uma reunião atrás da outra. Planejamento. Muita coisa. Tô bebendo água. Por isso que é bom. Pra deixar algumas coisas preparadas. Enquanto esquentava a canjiquinha, que eu comia uns dois pratos. Deus é mais. Eu deixei uma banana cozinhando. Me escondei dois pedacinhos de pão de foma. Não vai dar tempo de fazer pão de foma, porque eu já vou entrar em outra reunião. Tô aqui comendo banana da terra. De café da tarde. Correria. Bom dia. Com o peso mais baixo de 2024. Bom dia, diário. Que dia é hoje? Quinta-feira. Ontem à noite, gente. Eu trabalhei tanto. Home office. Olha. Meus home office são intensos. Porque eu tenho um time de consultoras. Eu preciso dar assistência. E é espalhado nível Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, BH, Pará. É muito lugar. Graças a Deus por isso. E eu falei tanto, falei tanto. Que quando deu seis horas, eu jantei uma sopa low carb. Apaguei. Acordei. Dormi no sofá. Dormi no sofá. Toda troncha assim. Estava assistindo meus orão. Eu não sei nem aonde eu parei. Legendado ainda. Depois eu comi quase que uma bandeja de morango. Deu vontade de comer doce. Ai, tem fase que eu quero comer doce. Doce, doce. Não tem nada aqui em casa de doce. Eu não fiz compras do mês. Não farei. Eu fiz umas compras de sacolão. Muito ovo. Então, vou comer o que tem. Nessas kits de corrida. Inclusive, vou até hoje fazer cross com essas blusas aqui. Uma delícia o material. Mas tem muita propaganda. E deixa o look meio cagado, né? Mas enfim. Tem muita comida. É muita coisinha assim, sabe? Então, baço. Aqui em casa tem arroz, feijão, carne, verduras. Material de limpeza. Então, eu vou consumir pra não gastar mais, óbvio, né? E também pra não perder o que tem aqui. Eu moro sozinha. Graças a Deus por isso. Viajo também. Quase todos os meses eu acabo viajando. Saio muito também. Acabo que eu não tenho uma rotina. Então, muita coisa acaba perdendo. Então, eu não... Eu vou consumir o que tem aqui em casa. Vou separar uma carne ali. Foi a minha janta ontem. Pra fazer almoço hoje. Estou com preguiça. Isso é a minha vontade. É o quê? Começou a colocar bem de novo. Né? A sopa de legumes que eu fiz com repolho, abóbora, cenoura e carne moída. Mas eu vou ficar comendo isso todos os dias. Aí não dá, né? Acaba que ele dá uma limpada, assim, no organismo. Pesei hoje. Vocês viram aí, né? Ai, gente. Eu não vejo a hora de ver nessa balança. 86 quilos. Eu não vejo a hora. Teve um dia que eu vi. Depois eu não vi nunca mais. Já tomei um litro de água. Acordei hoje antes de seis horas. Faço minhas meditações. Vou cuidando da minha mente. Porque emagrecimento não é só perder na balança. É cuidar da sua mente, meu amor. Cuida da sua mente. Cuida da sua alma. Isso é muito importante. Estou com a fome do leão. Acho que vou comer uma banana. E tô indo pro cross agora. Não sei o que eu consigo filmar. Não consigo pegar no celular lá. Eu não tenho muita intimidade com as pessoas, né? Igual eu tenho na outra academia. Então eu fico meio sem graça. Mas o que eu consegui compartilhar, compartilharei. A cara de sono. Deus é mais. Ah, mas eu tô feliz. Tô feliz. Me conhece pessoalmente. Meu Deus, como você emagreceu. Sim, gente. Tô com cintura. Tô com cintura, meu amor. Não tinha cintura. Eu devia ter pesado. Pesado não. Devia ter medido. Todo dia eu falo que vou medir. Eu esqueço. Mas as vezes que eu medi, eu perdi 4 centímetros de barriga. Eu tava com 105. Eu tava agora com 101. Mas eu queria medir mais, sabe? Tô me achando mais leve mesmo. Então é aquilo. A balança não tá mudando tanto. Mas eu tô mexendo mais leve. Isso é bom, né? Isso é bom. O vestido que eu usei em Governador Valadares, que assistiu os últimos vlogs aí, não entrava. Quer dizer, entrava, só não fechava. E eu não conseguia respirar. Fechou lindamente. Fechou e abriu, tá? Uma palma pra mim. Deixa eu parar de falar. Vamos embora. Intimidade. Abre geladeira. A sopa que eu falo. Essas assim, ó. Aí aqui eu congelei. Tem carne moída também. Congelo tudo, gente. Congelo tudo. Acabei de tirar um frango. A bandeja que eu comi foi essa aqui. Não tem controle nenhum. Tem não. Eu comi um pouco, seis horas. Quando foi umas nove da noite, terminei de comer. Sem controle. Sem controle. Essa sou eu. Tem muito tempo que eu não faço um frango na airfryer. Vou fazer hoje. Quando eu chegar, eu desci do cardápio. Isso aqui é o quê? Coxinha da asa. Tomara que não seja tão gordurosa. Mas acho que coxinha não tem nada não, né? Tem tempo que eu não como frango. Vou fazer hoje. Assadinha na airfryer. Sete e quarenta. Tô aqui comendo uma banana. Dividindo com like, como sempre, né? Ó, vou tomar esse pré-treino aqui. Um suplemento alimentar. Eu tomo esses treinos? Não, não tomo. Quando eu lembro. Eu ganhei um dos quichos de corrida. Pensa num treino caro. Se é caro, vai ser bom, né? Não sei. Mais de 200 pílulas. Vem de Naraújo. Ele é um suplemento alimentar com substâncias, ó, de biotinas, proteínas, vitaminas, CID. Tem pão. Tem gosto de quê? De café. E eu detesto café, gente. Não gosto de café. Mas, enfim. No fundo, tem alguma coisa de cafeína. Porque lembra café. Vou tomar. Vou tomar pra não cair das pernas. Porque eu tô vestindo um pouco estranha. Eu animada pra ir pra academia. Nossa, preguiça, gente. De verdade. Hoje é 192 de 220 dias treinados. Hoje é clean. É muita parte técnica. É muito ferro pra levantar. É um saco. Mas eu vou, né? Pois minha energia muda. Socorro. Fazer o clima. Vamos embora. O treino que eu falei que não gostava, eu amei. O clima foi tão técnico hoje, não. Foi mais força, gente. Isso tudo aqui, 16 de fevereiro. O fim sempre vale a pena. O cabelo já foi, né? Não temos mais cabelo. Mais endorfinada, gente. Tô pingando. Meu cabeça todo molhado aqui atrás. A melhor sensação. Ai, coisa boa. É por essa sensação que eu venho. Aqui a preguiça vai embora. Eu tô morrida. Tô sentindo dor no meu joelho. Nas minhas pernas. Olha, amiga. Tá difícil até de pensar o que eu vou comer de café da manhã. Eu não sei onde foi parar os meus pratos de sobremesa dessa casa. Não tem. Sumiram. Tô usando o prato raso. Enfim, gente. Peguei uma laranja aqui. Um kiwi. Dois ovos. Vou tomar de café da manhã. E continuar tomando muita água. Eu tô com muita fome. Muita fome. Mas isso aqui vai me dar saciedade. Eu vou comer com calma. Com calma. Respirando. Né? Enfim. Ó. Tirei a manhã pra limpar as louças. E já tô pensando no almoço. Vou deixar algumas coisas aqui pra fazer os meus detox, né? Ó. Depois eu vou abrir o abacaxi, o gengibre. Vou deixar montado. Quero fazer macarrão. Quero fazer feijão. Vou picar essas cebolinhas. Que ela murcha. Acabei de picar três batatas grandes aqui. Joguei sal, azeite. Vários temperos, gente. Páprica. Picante. Um tempero chamado tártaro. Salsa e cebola também. Aqui eu peguei as coxinhas. Lavei. Coloquei limão. Chimichurri. Sal. Ah, e tudo. Esse condimento. Salsa, cebola e alho. Vou misturar tudo. Peguei uma xícara de arroz integral também. Vou mexer. E hoje eu quero fazer marmita. Quando eu fizer o almoço, eu compartilho com vocês, tá? Mas é assim, tem que planejar. Tem que planejar pra dar tudo certo. Ó, tô aqui fazendo almoço. Já fiz um, dois, três, seis detox, gente. Só que eu fiz do jeito tradicional mesmo. Todo mundo conhece. Com abacaxi, hortelã, gengive e couve. Ó, sobrou abacaxi aqui. Não jogo nada fora. A casca também congelo. Pra fazer suco depois. É só lavar bem. Na lida dos almoços, coloquei aqui o arroz integral com açafrão e alho poró, feijãozinho. Vou tirar esse matarrão agora que eu vou fazer ele. Tem frango também aqui, né? Vai com batata. Ó, uma forma de aproveitar o saquinho, dá pra fazer dois. Aí depois é só remover na hora de fazer o suco. Gente, tô muito criativa e inspirada hoje. Tô aqui embalando tudo pra poupa congelar. Hoje vocês não verão nada verde no meu prato. Ó, feijãozinho, o macarrão que o arroz não ficou pronto, batata e franguinho, gente. O verde só da cebolinha. Nossa, pensa num desejo. Era eu. Quer dizer, sou eu. Agora é meio-dia, 16, 17, algo assim. À tarde eu sempre me perco porque é a hora que eu mais tenho fome. 3,53 agora e peguei três morangos, meia banana, que a metade foi pro like. Ventilador ali, gente. Muito quente. E duas rodelas de abacaxi e piquei aqui e joguei granola. Enche? Não, não enche. Mas é uma forma de comer frutas também, né? E tô aqui. Moranga é uma das frutas que menos tem caloria, né? Então acho que pode comer meio que a vontade. Vou comer. Vou ficar cheia? Não sei. Talvez, talvez sim, talvez não. Talvez a fome aumente. Mas é o que foi mais prático, mais rápido. Porque eu tô com muita coisa pra fazer. Bom dia, diário! Tô aqui prontíssima. Acabei de passar um protetor solar. Deixa eu indicar a vocês. Eu ganhei de amostra grátis esse protetor solar perfeito, perfeito. Já tô acabando com um, levo o outro na bolsa também. Ele é líquido, 60%. 60%. FPS, 60%. Seco, seco, seco. Eu tenho até aqui, ó, um grande dele. E é isso aqui só de coisa, gente. Das corridas. Apaixonadíssima. Quando acabar, eu vou ter que comprar. É caríssimo, né? Mas, meu amor, eu vou experimentar. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Por conta dessa mancha aqui, ó. Eu tô intensificando mais ainda, né? Tô pronta, gente. Coloquei uma bermuda aqui, essa blusa, um tênis branco. Tô com muita dor, tô com muito cansaço. Mas eu tô indo fazer minha musculação e a minha dança oito horas. Ontem à noite eu jantei por volta de seis horas, assim, que pouco, alguma coisa assim. E hibernei, porque eu tava muito cansada. Tô muito cansada. Mas, enfim. Tô indo agora. Cestou. Bora continuar o dia de hoje. Eu esqueci até a comida em cima do fogão. Tomara que eu não tenha perdido. Bora, que hoje é 193 de 220 dias treinados. A realidade da empreendedora é que a gente sai assim, ó. Com várias lookzinhas, ok. Mas várias bolsas, entregas. Faz parte. Mas eu gostei do meu lookzinho de hoje, gente. Nada novo. Nada novo. Inclusive, preciso. Não, 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 não. Nove e meia agora. Já tô em casa. Já tem um tempinho que eu cheguei. Ai, gente. Hoje foi muito aleatório. Muito. Musculação. Eu fiz três exercícios de 12, 15 repetições de cada. As clientes me deixaram treinar. Era entrega pra fazer. WhatsApp. Eu tava no meio do treino. Aí a gente disse, tô aqui na porta. Vem cá me entregar meu produto. Meu Deus. Aí na dança. Eu tava fazendo a dança, né. Aí do nada. Começou a tocar as músicas lá que eu não curti bastante. Aí uma cliente disse assim, vamos fazer agora? Ela queria fazer o skin care. Ai, depois chegou outro cliente, chegou outro cliente. Eu não consegui fazer nada direito. Mas, enfim. Mas dá pra contar aí. 193 de 220. Porque teve um pouco de musculação e teve um pouco de dança. Às vezes começa a atrasar a aula de dança e fica aquela bagunça. Enfim. Eu guardo as coisas tudo certinhas. Aí tava tudo vocovo. Foi, já tô aqui em casa. Enfim. Pelo menos eu saí de casa e fiz alguma coisa e suei. Agora eu já não tô mais suada. Ai, eu vou comer. Tentei um leite aqui, sem lactose. Pensa, não tá esquisito. É muito esquisito. Eu coloquei aqui canela e estévia. E vou comer uma fatia de pão. Deixei há dias descongelando na geladeira. Ai, gente, esse negócio de congelar pão não deu certo comigo, não. Três morangos, dois ovos. Vou comer. Peso mais baixo até hoje. 500 gramas, né, gente? 500 gramas essa semana. Medi a barriga também. 100. Quais 101? Ou seja, 4 centímetros de gordura abdominal. Essa parte aqui, ó. Ai, é o que mais me incomoda. Imagina perder toda essa... Aos poucos, né? Aos poucos. Aos poucos a gente perde. Mas tô feliz. Eu não sei qual foi a última vez que eu tive 100 de barriga. Essa parte abdominal aqui, que é o que mais me incomoda. De cintura, estou com 66. Eu já tive 89. É, senhora. Eu desenchei muito, né? Uau, gente. Uau. Sábado, sete horas em ponto. Acordei dez pra seis. Cinco e cinquenta e pouco, gente. Socorro. Logo no sábado. Tô pensando se eu vou treinar nove horas ou dez. Eu tô aqui. Indo comer duas bananas amassadas com leite em pó integral e granola. E assistindo o meu dorama. Só libera sábado. É difícil que você acaba com a gente. Mas, enfim. Ai, tô com fome, viu? Que ontem eu não jantei. Eu comi foi abacaxi e dormi. Gente, eu esqueci de completar o manicure do vídeo. Mas, no almoço, eu comi moqueca de peixe com a tampa da panela de pressão. Quando a gente foi parar a tampa dessa panela com arroz branco. Eu comi uma vez? Não. Comi duas. O autocontrole foi embora. Agora, à tarde, olha o que eu achei. Morango na geladeira. Lavei e tô comendo. Eu preciso me despedir de vocês pra esse vlog ficar tão gigante. Porque toda hora eu tô esquecendo. Porque não tô comendo novidade, né? A novidade que tem, eu compartilho. Aqui não. Nem filmo. E sábado é dia só de existir. Tô aqui vendo o meu dorama. Uma noite de primavera que vocês me indicaram. E indo comer um morango. Porque melão e morango é uma das frutas com menos caloria. A gente pode comer à vontade. Então, a gente continua na fase de emagrecimento. E eu tô me sentindo magra essa semana, viu, amiga? Nossa, eu tô... Inclusive, eu tô com um short jeans que tá caindo. Ai, graças a Deus. O peso cai, mas as roupas estão caindo. Graças a Deus. Ai, gente, eu amei compartilhar com vocês. Eu queria ter dado um pouco mais, assim, de mim no dia de hoje, sabe? Ter feito lá o meu crossfit, que hoje é o professor que eu gosto. Enfim. Fiz nada. Em relação a um exercício. Mágico de casa, meu amor. De trabalho, meu amor. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhei tudo aí com vocês, na real. A minha alimentação. Esse é o menor peso de 2024 até agora. Não cheguei nos 86, mas faltou o quê? 200 gramas. Só. Só 200 gramas. E é isso. Tô bebendo água. Tô indo comer esses morangos aqui. E vou passar o meu dia assim. Tô com vontade de tomar açaí. Vou ver se eu animo de ir com alguma amiga. Quando eu for sair mais tarde. É isso. Beijo, beijo, beijo. Deixa seu like. Se inscreva aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Até o próximo Diário da Dieta. Será? Dieta não. Vocês entenderam, né? Será que esse 86 vem, amiga? Olha. Tô feliz que a gordura da barriga já deu uma diminuída. Todo mundo me fala o tanto que eu tô mais fina. O tanto que eu tô mais esmaga. Principalmente pessoalmente. Mas acaba que a gente não vê tudo isso, né? Mas eu tô feliz. Ai. Beijo. Fui. O menor peso foi hoje. Ai. Quinta-feira, dia 10 de outubro. Nem acredito. Ai, gente. Tô indo agora pra... Não sei se eu vou pro cross ou vou pra dança. Mas tô muito feliz. Muito feliz com o meu conjunto novo que eu comprei. Vou usar. Vitória. É isso aqui, meu amor. Ó. As invejosas de Irão. Esse short foi que eu comprei pra ir pra praia da última vez em Angra, né? Que eu lavei ele e ele relaxou. Não, amiga. Não. 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 Ai. Graças a Deus. Gente de Deus. Olha. Vai cair. A meta é ele cair, cair, cair. Tô muito feliz. Amém. Amém.